Música Chegou aquela hora que a gente fica com o coração na mão, que a gente fica ansiosa, que a gente fica desesperada, mas também que a gente fica feliz por saber quem foi o melhor confeiteiro de hoje. Qual foi o melhor bolo de rolo? E eu vou passar a bola para ela, que já foi participante da primeira temporada do Desafio dos Confeiteiros. Yara! E aí, Arinha? A pessoa que fez o melhor bolo de rolo, ela teve o cuidado de fazer as camadas bem iguaizinhas, ela teve o cuidado de prensar o bolo, ela caprichou na decoração, o bolo estava saboroso, as camadas estavam todas iguaizinhas, de goiabada, de massa, estavam todas proporcionais, e o melhor bolo de rolo de hoje foi Isabel. Obrigada! Bem, Isabel! Parabéns! Obrigada! Satisfeita? Sim, muito feliz. Cheguei até agora. E agora, Vivi Costa, você tem a missão de salvar uma pessoa. Quem será salva por você agora? Olha, depois de muito conversar, né, a pessoa fez um bom trabalho, mas ainda que vai passar meio que raspando, sabe? Aquela coisa da escola, vai meio que passar. Sei bem como é isso. Isso. Vai passar meio que raspando, mas fez um trabalho legal porque conseguiu e se superou, né? Então entramos aqui no consenso que nós vamos salvar Moisés. Parabéns, Moisés! Feliz? Muito feliz, apesar de eu nunca ter feito esse bolo de rolo. Eu agradeço muito. Dei o meu melhor, né? Mas só agradecer mesmo. Obrigado. Lilian, Nilza e Chala. Vocês três aí fizeram bolo de rolo, entregaram bolo de rolo, mas agora a gente precisa saber da Ilana, quem que ela vai salvar. Mais uma pessoa, Ilana, pra salvar. Bom, parabéns, meninas, né? Obrigada. Como o Vivi bem falou, todos entregaram bem, né? Mas tiveram alguns pontos negativos, né? Que nós temos que levar em consideração pra tomar nossa decisão. Quem, né, vou me salvar, apresentou um bolo de rolo saboroso, né? Embora tiveram algumas, alguns detalhes, né? Alguns pontos negativos na espessura da massa, né? E na falta de prensagem, mas estava saboroso e quem vai ser salva é a Chala. Obrigada. Ai, meu Deus, eu estava nervosa por causa dessa massa, que depois que eu completei tudo, eu vi que tinha ficado grossinha. Mas graças a Deus que deu certo. Nilza e Lilian. Dá outra vez que apassadaram vocês duas de novo ou não? Na primeira etapa. Na primeira etapa, vocês ficaram juntas, né? E aí vocês juntas de novo aqui? Infelizmente, a Vivi agora vai dar o resultado final. Uma de vocês vai deixar hoje o nosso programa. Mas, de novo, eu quero dizer que vocês têm essas portas aqui abertas. A TV Ponta Negra, tudo de bom. A própria Yara é exemplo disso pra vocês. Não foi vencedora do Desafio dos Confeiteiros, mas cresceu muito como profissional. Teve uma visibilidade gigante. Está sempre participando, né, Yara? Dos nossos programas, quando a gente precisa de uma coisa, chama a Yara, a Yara está lá pra fazer as receitas com toda alegria, com todo amor. Então, assim, que vocês levem esse exemplo da Yara, que não foi uma campeã como a Hortência no outro programa, mas também teve todo um espaço, ela teve toda uma forma, né, Yara, de mostrar o seu trabalho. Tive um crescimento muito grande depois do programa. Muitas portas se abriram, até a minha família começou a valorizar mais a minha profissão, né. Viu que muitas pessoas viram que vale a pena, pelo meu exemplo. Muitas pessoas chegam pra mim e dizem, Yara, parabéns, depois que você participou do desafio, você, como diz o ditado, você desarnou, né. Obrigada, Yara, muito obrigada. Obrigada, meninas, obrigada. Estou à disposição sempre. Vocês viram, né? As portas estão abertas, esse aqui é só o começo de uma grande jornada que vai vir pela vida de vocês. Como eu sei que vocês são muito religiosas, né, vocês creem muito num Deus maravilhoso, então vocês saibam que isso aqui é apenas a mão de Deus, né, assim, agora vocês estão prontas, vamos embora, né. Então, boa sorte pra vocês. Vivi? Vocês são duas vitoriosas. São duas pessoas que eu tenho certeza que vão sair daqui e vão deslanchar, né, porque conseguem passar e conseguiram passar por todos os obstáculos até agora. E que uma das coisas, apenas uma das coisas, né, que foi pequeno o detalhe, não foi uma coisa grande, e aí a gente resolveu e decidiu, mas foi, a gente entrou no consenso que foi pequena coisa, né, foi por pouco, foi um ponto que a gente não podia deixar de levar em consideração, tá? Mas, infelizmente, uma vai ter que sair. Mas antes disso, a gente tem um anúncio importante a fazer. Yara tem algo importante a dizer. Yara tem algo importante a dizer. Antes de eu dizer quem é que vai. Como eu disse no início, né, a gente nunca perde, a gente sempre ganha. Quando a gente entra no desafio, a gente entra pra ganhar, né, é isso? E a pessoa que sair hoje, ela vai ter um curso completo de bolo de rodo, meu ateliê, certo? Que eu estarei oferecendo de todo o coração, pra que faça o bolo perfeito, viu? Com certeza. Eu quero ver vocês fazendo o bolo perfeito. E aí, Vi? Então, vamos lá. Meninas, mais uma vez, parabéns. Obrigada. Por tudo, tá? Ficou mais tranquilo, né, saber que vão ganhar aí um curso, né, uma de vocês duas. Mas hoje, né, hoje quem vai sair do desafio dos confetivos? Ai, como é difícil. É, Nilza. Ah, que pena. A diferença foi na dificuldade, né, que, assim, os outros participantes, eles tiveram mais facilidade, né, de fazer, entregaram o bolo no tempo certo. Não que você não tenha entrega, você entregou. Você foi uma guerreira. Por quê? Porque você foi até o fim e entregou. Isso aí conta mais do que qualquer coisa, certo? É assim que tem que ser. ter garra e ir até o final. Não desistir no caminho, é, diante da primeira dificuldade, não. E você fez isso. Você não desistiu. Você foi até o fim e entregou. É. Por conta de um primeiro detalhe, de proporção de massa e recheio, a massa tinha uma parte que tava um pouco crua, uma parte que tava mais assadinha. Foi pequenos detalhes, certo? Não foi que você entregou um bolo feio, ruim, não. Eu estou feliz. Não estou assim, chorando. Eu estou chorando de felicidade. Eu tenho certeza que eu ia sair. Mas, eu louvo a Deus pelo que eu aprendi. Foi um desafio. Só eu estar aqui, eu sei que foi muitas pessoas inscritas. E eu fiquei entre oito pessoas e... Com certeza. Estou agradecida, Deus. Amém. Muito feliz. Porque pra mim isso aqui é uma vitória. Foi em 25, né? Em 25. Top 5. Ora, muita coisa. Agradecida a Deus e muito obrigada a vocês pela oportunidade nos conceder nessa área de confeitaria, que hoje realmente é uma profissão que tem crescido, aqui principalmente no Rio Grande do Norte. Eu só tenho a louvar a Deus por tudo. Quero agradecer ao meu esposo, meus filhos, a minha família no geral, aos amigos, muitos amigos assim, que... íntimos meus, que me ajudaram em oração. Então, eu só tenho a agradecer por tudo mesmo, pelas professoras aqui. Vivi, era um sonho, eu sou aluna dela, mas nunca tinha conhecido ela e Deus me deu essa oportunidade. Então, eu agradeço a ela porque quando eu comecei a fazer o curso do sucesso, eu aprendi a crescer na profissão e eu quero uma das pessoas que, como professora, eu quero agradecer a ela. Beijo grande. E você ficou, Lilian? Uma mistura de emoção, né? Muito grande. porque, ao mesmo tempo que, assim, nós disputamos, jogam na primeira fase e nos tornamos grandes amigas, torcendo muito uma pela outra. Então, assim, eu fico muito feliz de ter ficado, de ter ganhado mais uma oportunidade, de ter ficado, assim, passando bem, raspando mesmo, né? Mas... E, ao mesmo tempo, fico com o meu coração apertadinho porque eu gostaria de vê-la na próxima semana, mas a gente já tinha conversado sobre isso. Sabemos que se a gente chegou até aqui é porque foi até aqui que o senhor preparou pra gente. E o que vem depois, eu tenho certeza que são grandes coisas pra quem estiver saindo hoje ou pra quem for sair na próxima semana. Mas, assim, realmente serão muitas bênçãos na nossa vida. Eu não tenho dúvida disso. Gente, obrigada. Sucesso pra você, minha linda. Obrigada. Obrigada, Lilian. Você continua no Desafio dos Confeteiros. E, Arinha, um beijo. Foi um prazer receber mais uma vez. Um beijo. Eu quero agradecer pelo convite e da minha participação. Pra mim, eu fiquei muito feliz. É uma realização. A gente fica feliz de ter você aqui. A gente sair de candidato a jurado é uma realização, né? Obrigada, Liliana. Eu que agradeço, né? Estar podendo também participar do programa, né? E recebê-los aqui na nossa cozinha experimental da ONU em Nassau. Vivi, até a próxima semana. Até a próxima semana. Não, ó. Ai. E obrigada a vocês que estiveram até agora aqui com a gente curtindo, torcendo, se emocionando, vibrando. Esse é o Desafio dos Confeteiros. Semana que vem tem mais. Um beijo grande pra vocês. Fica com Deus e até semana que vem. Sábado, o Desafio dos Confeteiros entra na reta final. Nossos competidores vão ser surpreendidos com uma sobremesa da Daguia Tortas Finas. É semifinal. Está emocionante. Sábado, meio-dia e trinta. Desafio dos Confeteiros. Oferecimento Uninassal. A melhor graduação digital do Brasil. A Rede Mais tem tudo pra sua receita. Tudo que é bom tem no Bom Vizinho. SENAC. Os melhores cursos de confeitaria e gastronomia do RN. Multibar. Tudo em um só lugar.